Depois de quase dois anos, hoje é noite de jogo do Timão para a casa cheia. Saiba mais agora no Lance Rápido. A torcida do Corinthians vai poder voltar a ocupar hoje 100% da Neokímica Arena. Este é o primeiro dia sem restrições de ocupação de público no estado de São Paulo, no dia que o Corinthians recebe a Chapecoense pelo Brasileirão. Se vencer ou empatar, o Timão ultrapassa o Internacional e volta ao G6. E o Bragantino pode empatar em pontos com o vice-líder Palmeiras, também hoje pelo Brasileiro. O time enfrenta o Cuiabá fora de casa e, se vencer, chega aos mesmos 52 pontos do Verdão, mas ainda perderia no número de vitórias. Já o Cruzeiro precisa vencer hoje para não correr o risco de terminar a rodada apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento para a Série C. Este cenário aconteceria se os mineiros perderem o jogo hoje contra o Vila Nova e o Londrina vencer amanhã o Remo fora de casa. Lance rápido fica por aqui. Amanhã, feriado, tem mais ao meio-dia.